Boa noite, boa apetite a todos. Conseguem me ouvir? Põe, põe, põe a contar. Põe, põe a contar. Estamos a trabalhar com o cronômetro. Oh, afinal está ali. Vai me fazer lembrar o jogo do Petro. O triplo já no ar é... Petro! Põe, põe! Dá cinco e fraco tipo, rala, Madrid! Rala, Madrid! Os cunaram, é? Eu sou o mesmo adepto do Petro. Essas confianças porque cite, porque não sei o quê. Não, eu sou o mesmo adepto do Petro. Mas nada, essas brincadeiras comigo não. Os cunaram. É que os cunaram, não sei se arranjar lubrificante ou o quê, mas o Vinícius estava assim. Põe, também isso não se faz. Posição de quatro. Hoje é quatro, quatro, tipo Angola e Mali. Aonde? Eu acho que naqueles últimos quinze minutos, os madres do Real Madrid estavam a sonhar, o sonho deles é que aqueles gás fossem os palancas negras, e eles fossem a seleção do Mali, né? Para ir buscar um quatro a quatro. Aonde? Nem pensar. Não sei, pronto, mas lá... A minha preocupação, acho que não meteram o mesmo lubrificante. Porque o branco não usa cuspe, né? Só não é que usamos cuspe, né? Quem usa cuspe aqui? Porque o lubrificante é caro. Ah, eu estava com medo. Desculpa. Lubrificante é caro. Nós usamos o nosso lubrificante alternativo. É barato. Quanto é que custa, mais ou menos? Nós não temos essa cultura. Com dois mil e três mil na minha banda, eu estou bem bêbado. Bem bêbado. Depois, sexta-feira, já estou bem bêbado. Não, não é o preço, é a cultura. Não, cultura também tem a ver com o preço. Exatamente. A sorte é capaz do mundo. Todo mundo dá bandeira. Nós temos plafão. Eu não sei se plafão é o quê. Eu disse, eu quero um filho. Não, eu tenho plafão. Eu quero um filho. Eu nunca bebi plafão. Eu estou distante de casa. Epa, essa dica... Obrigado, obrigado. Essa dica de não saber outras línguas, dá nisso. Você tem que ter conhecimento. O humorista tem que ser versátil. Tem que ter conhecimento. Não pode ser naquele tempo tipo humorista. Eu estou embora. Não. Os humoristas são bêbados. Não estou a falar do lado disso, mas são bêbados. São bêbados. Não sabem nada. Nós também estamos a estudar. Está aí o bondoso. Vai vir aqui. Bondoso é engenheiro. Sabe placa ramo, ramo. Como é que são essas coisas de computador. Ele faz essas brincadeiras. E sabe quem eu sou, né? Não. Eu sou matemático. Está brincando, é? Eu sou matemático. Bato integral. Bato tudo rápido. Está pensando em brincadeira? Eu sou professora de matemática também. Só que na minha bata está aqui bordado. Não contem comigo. Quando eu viro os alunos, vejam. Não contem comigo. Então eles não perguntam nada. E eu não sei se o sítio usa essas brincadeiras desses nossos lubrificantes. Mas, pô, naquela mais prática... Uma dica, né? Quem não tem lubrificante, o cuspe também serve sim. Serve, serve. Aí tem dica que cuia mais. Não entendi. Seca rápido. Depende. Nunca te cuspiram bem, mano. Onde tem cuspe? Está não acompanhado? Está não acompanhado? Não. Não cheio. Tem medo? Cruzaste as pernas. Você que tem pipoca e coca colher, é mesmo você. Ou só está em vestir um choque para ver se vai dar sim. Não. Mas não está com ele? Não. Não está com ele? Não. Não está? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Está contigo? E está assim bem tímido? Ah, está dando assim um toque. E aí, mano? Ele tinha que estar aqui pelo dado. Existem três tipos de cuspe. Tem o cuspe normal, tem o cuspe estéreo, de linha. Os langa mandam essa aqui no dente. Nunca viram. Né? De linha. Dá boa de raiva, né? Obrigado, obrigado. Nunca viram esse? Tem o de linha. Não. O estéreo é outro. O estéreo é aquele que faz assim. Dá boa de raiva. O de linha é o que manda assim. Isso é uma linha assim, né? O de linha. Tem o estéreo, tem o de linha e tem o composto. Conhece o composto? Não. O composto também é conhecido como cuspe zeno. Ele vem do fundo. Ah! Ah! Aquele composto vem com um pouco de ranho. Ele vem composto. Aquele mesmo... Ah! Não sei. Aquele aguenta acampada. Aquele mesmo anoitada. Manda ele buscar o zeno mesmo do fundo. Tirar mesmo do fundo. Onde estava o zeno ali. Ah! Ah! Mistura bem. Pá! Mas vem. Não vai sentir os quatro entrar. Conforme o Real Madrid sentiu mais pronto. Vamos fazer com uma vida mesmo assim. O sítio também trabalhou. Pedro! O sítio também trabalhou e tem coisa. Tem que ser. Vamos ver como é que isso vai acontecer. Agora eu estava a dizer aí. Dicas que o... Que o... O Guardiola tem uma pulseira. Você não estava no Iji. Três dias antes do jogo. É verdade. O homem do Iji está... Três dias antes do jogo. Você não vai entrar no Iji. Você hoje a dormir. Vaz ou vai? Vou ouvir sempre essa tua piaça. Sempre o público a bater palma. Você não brinca. Você... Você está brincando, né? Você... Deixa só. Você está brincando. Aqui filma. Isso passa nas redes sociais. Isso aí dá uma volta. Partilham. Está vendo? Partilham e tal. Não sei o quê. Sinuí já estava na TV antes de você falar. Já sabemos. Aquele miúdo vai nos fatigar. Mas espera só. Quando ele vir por aqui. Se você... Se você... Se você... Se você se cangar, hein? Na libanda. Não vai brincar com isso. Não vai brincar com isso. É para ter poucas mulheres na plateia. Não sei o quê que se passa. Hoje é sexta-feira. Você até às vezes pode se dar com um gajo que eu tenho. Boa de juízo. É tipo esse. Pô. Meteu dentro, meu. Meteu dentro. Você quando veste assim, você não é ninguém. E vou avisar já uma coisa. Você quando é cunanga, nunca veste. Nunca mete dentro. Veste sempre assim. Sabe, né? Sabe o que é meter dentro? Não sabe o que é meter dentro? Aqui. Meteu dentro. Fica assim. Cinto. Quando você mete dentro, fica aqui. Você tem boa de juízo. Se você é cunanga, mete dentro. Toda vez não vai precisar. Você vai estar a bombar. Não vai arranjar mais emprego. Ia. Então você não pode pôr dentro. Pôr dentro dá muito juízo. Eu tenho um camba. O Beiras. Mesmo de calções nele, ele mete dentro. Ia. Está habituado a pôr dentro. Pô. Responsável. Não bomba. Responsável. Todos os direitos nos avisam que hoje é sexta-feira. Você pode estar boi sério ao longo da semana. Tem sempre um camba que avisa que é sexta-feira. Você... Ih, pô. Hoje é sexta-feira. Ia. Hoje é sexta-feira. E o cunanga tem o hábito. Ele não trabalha. Mas ele sente-se no direito de te influenciar sexta-feira pra você sair cedo. Deixa esse mambo. Isso não é nada. É sexta-feira. Ele nunca sente isso. Como é que ele vai falar? Isso não é nada. Como? E o cunanga também precisa de feriado pra quê? Se todos os dias pra ele é feriado. Precisa de feriado pra quê? Epa, mas é bom sempre ter um cunanga no meio. É bom no grupo. O cunanga é o que tem as ideias, tá vendo? Que dá informação do salário. Isso todo mundo já domina. Cunanga dá informação do salário. Hoje é sexta-feira, dia 19. Eu estou a ver poucas mulheres aqui na plateia. Poucas. Será que estão a fazer um link com aquilo que representa o dia de hoje? Sabe qual é o dia de hoje, né? Que se assinala? As mulheres, sabe? Não entendam? Não entendam? Sim, dia mundial de qualquer coisa que sai na Xuxa, mesmo assim. Dia mundial do leite materno e infantil. Doação de leite. Doação de leite, já. E hoje foram doar as mulheres de polícia. Tua velha que está vazia, não tem mulheres, né? Tem muitos homens que têm mulher. E a mana não foi doar. As mulheres de polícia que foram doar, isso me preocupou um bocadinho. Também tem vantagem. A mulher toda hora dá a Xuxa no comandante, né? A Xuxa tem outra utilidade, né? O leite. Não estamos a falar Xuxa, o leite. Porque essas minudas agora não gostam da lamentar. Mas para você selecionar também as mulheres de polícia, Primeiro tem que saber se tem Xuxa, né? Depois sabemos se tem leite. E a maternidade também, assim mesmo, tem que ser um plano bem organizado. Mulher, polícia. Polícia nunca dá nada de bola. Será que a maternidade tem a gasosa suficiente para dar nas polícia? Dê o leite, tá aqui a gasosa. Não dá bandeira. Porque quando você faz uma intervenção com a polícia, tem que dar gasosa. Ou não? Se organiza. Acho que a maternidade se organizou. Se organiza, né? E deram aí umas gasosas. E eu fiquei assim a perguntar, por que não chamaram as boas da Xfá? Pô, a Xfá também, por muito tempo, não tá atambulado, tá demorado. Devem estar muito frustrados. E esse leite que foram dar, o dia que a Lomba, sexta-feira, esse leite tem que ser examinado. Sim, pode vir leite cuca, leite eca, leite. Tem que ser examinado. Sexta-feira todo mundo quer chupar. Eu esperava que fossem também as minudas da Xfá e lá também. Ando muito preocupado com os Fás. Porra, até me fazer sentir uma guerra, né? Tão muita vontade nesse mundo. Tão muita vontade nesse mundo. Tão que fazer sentir uma guerra, qualquer mambo. O chefe também adora viajar e conversar. Fala, Naui, vou trazer aqui a minha tropa do babulo. Né? Problema no Ruanda. Vou trazer minha tropa do babulo, né? Só para dar assim uma atividade na Xfá. Porque eu já tive uma ideia assim. Que tal nós privativarmos a Xfá? Tinha uma empresa privada, talvez de segurança. Tinha uma empresa privada, talvez de segurança. Tinha se comprar, que é? Frango. Começa no mamucoxa. Encontra lá o segurança organizar. Encosta aí. Um gadaifá. E eles pagavam e íamos render alguma coisa. Mas pronto. Não está a dar certo. Fica assim.